O mundo é forte, a galera te chama Vem meu boi, vem meu boi, vem meu boi O mundo é forte, a galera te chama Passando na trama celeste, na luz do luar O caprichoso vem, meu galão vem Tem chegado, vem, minha defesa tem Asa justiça dos corações Prepara o barqueiro, abre a bandeira da faceta Vem todo negro, levanta a galera, não foi campeão Giram as braços de cara, enfia a multidão Vem todo negro, levanta a poeira na evolução Aparanjada, paqueada, torcedora, equivocada Desmodem de emoção O caprichoso vem, o caprichoso vem Tem chegado, vem, minha defesa tem Vem dançando na trama celeste, na luz do luar O caprichoso vem, o caprichoso vem Vem dançando na trama celeste, na luz do luar O caprichoso vem, o caprichoso vem Hoje lá não tem, ele vem também Vem de um samba na venda, uma celeste na luz do luar O cabeçoso vem, o cabelo vem Hoje lá não tem, o mundo mesmo tem Assáticos que seduzem os corações O baracorqueiro abre a bandeira da faceta Vem, dono negro, levanta a galera do boião vinhão O chão do canso de cabelo e o brilho do cidão Vem, dono negro, levanta a boião vinhão Vem, dono negro, levanta a galera do cidão O chão do pagueiro, o cidão e o bacana dos poderes de emoção O chão do bem, o cabelo vem Hoje lá não tem, o mundo mesmo tem Vem cruzando a venda, uma celeste na luz do luar O chão do cidão, o cabelo vem Hoje lá não tem, o mundo mesmo tem Astras juntos que seduzam os corações Hoje lá não tem, o mundo mesmo tem E vai sair! Olha, olha, você mais uma vez aqui A essa dupla maravilhosa Juntamente também com a Dígia Cardoso E o seu tripa O Batista E o querido aqui, Ed Essa galera maravilhosa Semana que vem Tem mais surpresas aí pra vocês É tudo de melhor pra vocês A boa nação azul e branca Ação branca e branca Obrigado, Valentina! Obrigado, Capixão!